Fala lovers da perfumaria, John Parfums aqui, você está no canal, muito bem-vindo e aqui a gente sempre vai estar falando a verdade sobre os perfumes, não vamos estar aumentando nunca sobre o que o perfume não é e o que o perfume também não seja, tá? Então aqui a gente vai sempre estar trazendo resenhas sinceras pra vocês, beleza? Se você está assistindo o vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se que aqui no canal a gente fala a verdade dos perfumes, tá? A gente chama quem não faz jabá, nem nada do tipo não, vamos falar só a verdade aqui sobre os perfumes, beleza? Então se inscreva, deixa só lá que isso é muito importante. Vamos lá começar o vídeo, hoje eu vou trazer pra vocês aqui 3 perfumes da minha coleção que realmente esperavam uma coisa e quando chegou não foi o que eu esperava, são perfumes confusos, são perfumes que eu não compraria de novo, então eu vou trazer um pop 3 pra vocês, vamos lá! Meus caros amigos, no Instagram, como vocês sabem, de como é de praxe, eu vou deixar aqui em cima pra vocês, tá? Pra vocês estarem me acompanhando também nas redes sociais, principalmente no Instagram, lá vão trazer bastante conteúdo, como já tem lá e já estou colocando, tá bom? E seguinte, eu vou fazer um top 3 aqui e vou explicar pra vocês uma historinha rapidinha de cada um pra vocês, tá ok? Eu vou começar pelo número 3, vai ser do menos pior ao mais pior, então o primeiro colocado vai ser o perfume mais confuso, que eu menos gostei, é o perfume que eu mais vou arrepender na minha coleção, tá bom? Então vamos lá, o primeiro perfume que eu vou trazer pra vocês, olha, é esse aqui, Carvin Lodintense, eu tenho resenha dele no canal, tá? Resenha bem sincera, como sempre eu vou falar pra vocês, vou deixar no iCard aqui em cima, dá uma olhadinha lá, tá bom? Eu não gostei dele pelo seguinte fato, é... A nota de limão do perfume, ela não que não seja agradável, tá? Mas essa primeira hora, ela realmente é bem cortante, tá bom? Eu quis ser um perfume pra este verão, né, de 2020, 2021, por exemplo, eu falei, meu, eu quero escolher um perfume pra eu não me arrepender, né? E o cabeção aqui, né, aproveitou o Black Friday, viu que o preço tava bom, foi lá, pegou um perfume no Blind, vi algumas vizinhas no YouTube de outras pessoas que falam sobre perfumes, e deu nessa daí, né? Não é que eu não gostei do perfume, o perfume, eu gostei, mas sim, ficou na média pra mim o perfume, tá? Então, vou deixar ele em terceiro lugar hoje, tá bom? Já lá no vídeo que eu fiz sobre ele, a resenha completa, tá lá a minha opinião todinha, se eu recomendo pra você sim ou não, é o Carvin Lodintense, perfume muito pouco falado aqui no Brasil, tá? É uma ótima apresentação, um frasco maravilhoso, tá? Vou até ir tá escrevendo aqui de novo aqui pra tá sentindo. Então, tá vendo? Vai caí um pouquinho aqui no nariz aqui. Esse limão aqui, realmente, nessa primeira hora, é bem cortante. Depois ele vai tendo o desenvolvimento de um toque doce, ele vai ficando um pouquinho mais agradável, mas deixou a desejar sobre... Eu fiquei na expectativa do perfume pro verão de 2020, 2021, e acabou não certo. Segunda colocação, pessoal, que eu vou falar pra vocês aqui. Esse é um perfume aqui que eu vou estar falando, que é o seguinte, esse perfume aqui eu comprei ele no centro de São Paulo, tá bom? Eu tava querendo um perfume específico, pra falar a verdade. Eu falei, eu vou atrás de uns perfumes, o que me agradar eu vou levar, né? E eu falei pra moça, eu falei, olha, eu quero perfume de até no máximo 200 reais, né? E aí, ela me apresentou esse carinha aqui, ó, perfume Tommy Hilfiger, né? E é o seguinte, o perfume pode ver que eu já usei ele bastante, realmente, tá? Essa nota, eu não tenho resenha dele no canal, vou espirrar ele aqui. Ele tem uma laranja, tem um limão aqui. É gostoso, é um perfume muito gostoso, porém, fixação e projeção, cadê? Cadê? Perfume caríssimo, mais de 200 reais. Você encontra na internet mais barato, 220, 230. Fixação, cara, se eu não me engano, não passa de 4 horas. Projeção, se chegar a uma hora, é muito. Então, eu me arrependi pra não poder ser questão de fixação e projeção. Então, de resto, perfume maravilhoso. Se ele tivesse um pouquinho de nobres no fim, um pouquinho mais de madeira, um âmbar, alguma coisa do tipo, talvez ele fixava mais, mas não tem. Então, tá aí, perfume Tommy Hilfiger, segunda colocação. Agora, o primeiro colocado, ah, esse perfume aqui. Eu tive duas histórias com ele, inclusive já tenho até resina desse perfume no meu canal aqui. É o seguinte, eu vou falar pra vocês que perfume que é, vamos lá direto ao ponto. David Beckham, Instinct. Poxa vida, que decepção que eu tive com esse perfume, cara. Eu já tive dois perfumes dele, dois perfumes. Do mesmo, tá? Não é diferente não, do mesmo. O que aconteceu? O primeiro perfume que eu peguei foi na versão importada. Versão importada. Essa aqui é a versão brasileira nacional da Avon. A Avon, o que vocês fizeram com o perfume? Pelo amor de Deus, não comprem essa versão do perfume. Não indico pra vocês, tá? Eu, cara, ó, limão, limão, limão. Cara, que limão que é esse, velho? Não é um limão agradável, é um limão joativo, cara. Fixação? Até fixa aí umas 4 horas, 4 horas e meia. Mas, cara, que limão é esse, velho? Nada agradável, muito sintético. Tipo, não, 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 não. Não sei o que os caras quiserem. Vou ter uma nota de pimenta malagueta aqui. Sinceramente, eu não sinto quase nada essa nota de pimenta malagueta. Eu não sei onde eles enfiaram a pimenta aqui nesse perfume. É o seguinte, a primeira impressão que eu tive dele do importado, cara, maravilhoso o perfume. Recebi vários elogios. Aí eu vi na internet uma promoção do Leque de Bec Instinct, né? Mesmo frase, eu falei, nossa, cara. Eu tinha esse perfume há 8 anos atrás, vou comprar. Comprei. É barato, é barato, não passa de 100 reais. Porém, cara, se você tá aí com o bolso furado, que é um perfume aí mais ou menos, mais ou menos pra baixo, eu nem indico pra vocês aí, pra qual a qualidade. Então tá aí, ó. No primeiro colocado, os perfumes mais confusos, menos agradáveis. Não indico esse carinha aqui. Bebe de Bec Instinct. Muito obrigado por vocês terem assistido até agora, tá? Se inscreva no canal mais uma vez. E a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Valeu!